Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Hoje em dia, se cuidar não é mais a vaidade, quase falei vanidade, vaidade. Hoje em dia, nessa crise econômica mundial, dois currículos iguais, eles vão escolher quem? A menina que se cuida, gente! Gente, você acha que eu fiquei com o plástico tão ocupado por um acidente? Não! Eu me cuidei, a menina não gosta de ser tocado por um cirurgião que fede, que não escova o cabelo, que não se veste bem, que não tem cheirinho bom, não é? Claro, óbvio! Então, gente, por que você acha que o Kenny ganhou o presidente dos Estados Unidos contra o Nixon? Imagina! Coitadinha do Nixon! Então, gente, os dois igualmente inteligentes. Então, dois currículos iguais, a companhia vai escolher a menina que se cuida, vai escolher o moço que se cuida. Então, gente, hoje se cuidar é necessário vis-à-vis uma crise econômica internacional, ok? Então, gente, colágeno. Colágeno ou tijolo? Qual é o problema? Com a passagem dos anos, a célula cansa e você pode criar colágeno. Não só isso, o tipo de colágeno muda. Aquele colágeno, cordeiro rosa, alegrezinho, sensual, ele muda e você começa a criar mais colágeno de velho. Eu sou velho. Então, gente, vamos dar para o nosso corpo, nessa era de ultracompetição, por essa crise econômica, vão dar os elementos básicos para deixar você jovem, gente. Então, colágeno, especialmente esse colágeno que você pode comprar nas companhias boas, ele tem o colágeno da juventude. E você tem que consumir esse colágeno para manter essa beleza. Então, gente, vamos investir no colágeno. Então, gente, e os riscos? Claro, você tem o problema do rim, você destruir o seu rim com, digamos, a diabetes. Claro, proteína, o equilíbrio da proteína é importante, fala com o seu médico. Mas é uma substância com poucos riscos, ok, gente? Vamos consumir esse simples colágeno para manter a beleza dessa lindíssima nação. Então, gente, vamos lá.